Patricinha cheirosinha, ela quer sentar pra vagabundo Sobe aqui na favelinha que tu vai tomar piroca Para de ficar falando por aí que eu sou seu namorado Eu só te peguei uma vez na intenção do vapo E para de ficar falando por aí que eu sou seu namorado Só te peguei uma vez na intenção do vapo Fica de 4, 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 fica de 4 e toma vapo Fica de 4, de 4, de 4, ela fica de 4, fica de 4, de 4, de 4 e toma vapo Vapu, vapo, 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 toma vapo Vapu, vapo, vapo, toma vapo Ponto jamais, ponto jamais, menina que é brava, aquelas que são bonita A Patrícia, a Cláudia, a Daniela e a Camila Chama a Lourinha, chama a Lourinha, chama a Morena, chama a Lourinha, chama a Morena Fica de 4, que eu vou colocar Fica de 4, que eu vou sarrar Fica de 4, que eu vou colocar Fica de 4, que eu vou sarrar Fica de 4, que eu vou colocar É o UFR, porra Tem que aturar, porra Tem que aturar, porra